Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e eu tava preparando o vídeo de 12 livros pra 2024. Só que eu simplesmente não conseguia deixar alguns livros de fora, e acabou que eu escolhi 24 livros, o dobro. Então esse vídeo vai ser de 24 livros pra 2024, e eu vou explicando pra vocês por que que alguns desses livros estão nessa lista. Tem livros que estão aqui na minha estante já há bastante tempo e eu nunca li. Tem livro que eu ganhei de presente de aniversário há mais de 6 anos. Livro que eu ganhei em evento literário, gente, tem um monte de livro antigo, livro novo também. Vários livros que eu quero trazer veredito aqui pra vocês, trazer resenha de séries completas, antigas, pra gente ver se vale a pena ainda ler esses livros antigos hoje, né? Com esses vídeos de resenha dessas séries e tal, vocês vão ver se esses livros funcionam hoje em dia, se vocês gostariam de ler eles, né, em 2024. Também tem alguns lançamentos, alguns livros novos que eu já mostrei aqui em Book Hall. Enfim, eu escolhi 24 livros porque tem muita coisa que eu quero trazer pra vocês aqui no canal. Então 2024 vai ter muito, muito conteúdo. Eu vou me focar bastante aqui, quero tentar trazer dois vídeos por semana. Eu nunca fiz isso antes, era sempre um vídeo por semana. E olha lá, agora eu quero trazer dois vídeos por semana pra vocês. Eu já tô com o cronograma pronto até fevereiro, gravando os vídeos com antecedência também. 2024 promete, promete muito aqui no canal. Então já deixa o seu like ali, já curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. Como eu falei, vai ter muito vídeo novo legal. E confira se o sininho tá ativado lá com todos e não com personalizado, pra que você receba todas as notificações. E se você for fazer compras na Amazon, se quiser comprar qualquer um desses livros, os links deles vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se for comprar qualquer outra coisa também, você pode utilizar os meus links. Isso ajuda muito o canal. As minhas redes sociais, todas são arroba luckfishels. Então me acompanhem por lá pra saber tudo que vai rolar aqui no canal. Eu vou falar sempre dos conteúdos novos. Tô postando conteúdos exclusivos no Instagram também. Então não deixem de me seguir por lá. A pilha tá grande, vai ter bastante livro. Então vamos começar logo. O primeiro livro dessa lista eu ganhei num evento literário. Que foi num evento bem antigo, que eu participei há muito tempo atrás. Que foi o livro Trama. Esse livro aqui, ele traz mitologia grega. O protagonista, o Nels, ele é assassinado logo no começo do livro aqui. E ele tinha o sonho de se tornar um cavaleiro. Tava sempre ajudando ali a cidade e tudo mais pra ser notado. Enfim, ele é assassinado. E aí ele quer descobrir o que aconteceu. Por que ele foi assassinado. E tem a ver com as parcas da mitologia. Por isso Trama, né? Porque as parcas da mitologia, elas traçam lá o fio da vida. Igual a gente já viu em Percy Jackson, né? Esse livro tem também aqui um mapa. E ele é um volume único de fantasia. Então eu acho que, poxa... Eu tenho que ler esse livro, né, gente? Eu não vou iniciar mais uma série aqui. Então é tranquilinho. Ler 303 páginas. Passar rapidinho. E tomara que eu goste. Eu tô bem nessa vibe de voltar a ler coisas relacionadas à mitologia. Então eu acho que eu vou curtir. A próxima leitura vai ser a minha primeira leitura dessa autora. Que é da Taylor Jenkins Reid. Em Outra Vida, Talvez. Esse livro aqui eu recebi de parceria com a Record. Acho que em 2022. Eu não lembro de que ano que é esse livro, gente. 2022. É, foi isso mesmo. 2022. E eu não li ainda. Então eu quero trazer conteúdo desse livro pra vocês. Porque, né? Recebi de parceria. Eu não sei muito a respeito desse livro. Mas parece que ele se assemelha um pouco com a Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Hague. Aqui a protagonista, ela tem quase 30 anos. E ela não tá muito satisfeita com a vida dela. Não sabe o que ela faz da vida. E aí o livro vai falar de escolhas. Enfim, eu tô curioso pra ler ele. Ele tem quantas páginas? 320. Então também é mais um livro curtinho. Acho que é tranquilo pra ler também. É um volume único, né? Os livros da Taylor Jenkins Reid são sempre volumes únicos. Depois temos aqui o lado mais sombrio. Eu tenho que começar essa série, gente. É uma série de 13 livros e mais um livro extra, se eu não me engano. Eu ganhei esse livro aqui de um amigo meu há muito tempo atrás. Ele era booktuber na época. Faz muito, muito tempo. Eu acho que faz uns 8 anos por aí que eu ganhei. E eu nunca li. Eu sempre ficava enrolando pra ler. Porque eu só tenho esse e a sequência. Os dois últimos eu não tenho. O terceiro da trilogia e o livro extra. Aí eu sempre ficava dando desculpa pra não ler ele. Porque eu tinha que comprar os outros, sabe? E eu nem sei se eu vou gostar. Então eu tenho que ler ele. Pra saber se eu vou gostar. E aí sim, comprar os outros. E o lado mais sombrio é um reconto de Alice no País das Maravilhas. A protagonista aqui, a Alissa, ela tem que salvar a família dela de uma maldição. E isso envolve os personagens do País das Maravilhas. Isso é a única coisa que eu sei do livro. Eu amo Alice no País das Maravilhas. Então eu acredito que eu vou gostar dessa série. Esse livro é um pouquinho maior do que os anteriores. Tem 367 páginas. Mas ainda assim é um número de páginas ok. O próximo já apareceu em alguns vídeos de tibiar do ano passado. Então assim, gente, relevem. Porque vai aparecer de novo alguns. Mas olha, desse ano, eu juro pra vocês, não vai passar. Eu vou ler Brisinger, que é o terceiro livro da série do Eragon. Que é a série do Ciclo da Herança. E tinham quatro livros só a série. Que eram Eragon, Eldest, Brisinger e Herança. Só que aí, agora, a Roku lançou um quinto livro. Chamado Murtag. Que é o nome de um dos personagens dessa série. Eu não sei também porque que essa série continuou depois de tantos anos. E o livro tá caríssimo. A última vez que eu vi, ele tava cem reais. Assim, gente, a Roku, pelo amor de Deus, né? Inclusive, essa minha edição aqui, eu ganhei de um amigo. É edição econômica, ó. Sem orelha, folha branca. Talvez eu leia em e-book. Mas trouxe aqui só pra mostrar, né? Pra ilustrar pra vocês. Ah, e eu só lembro de coisas bem básicas da história. Então, provavelmente, eu vou pegar um daqueles sites em inglês que tem. De livros que eles resumem lá, o que acontece. Pra daí continuar lendo. Porque eu não vou releer o primeiro e o segundo, não, gente. Ah, preguiça. E falando em inglês, gente. Eu vou fazer minha primeira leitura em inglês, tá? Dentro desses 24 livros. Que é o Winter House. Mas eu já comecei a ler ele. Eu tô aqui, ó. Na página 138. Ó, inclusive, um marca página aqui do GF, ó. Página 138. Quase na metade. E eu tô gravando um vlog. Pra trazer essa minha experiência. Fazendo a minha primeira leitura de um livro. No formato de livro mesmo. Romance pra vocês. E assim, o meu inglês não é muito bom. Eu tô estudando inglês. Tentando melhorar. E eu acredito que esse livro seja até fácil. É um middle grade. E ele conta a história dessa menininha aqui. Que é a Elizabeth. Que vai pra esse local. Que é o Winter House. Que é um hotel. Os avós dela vão sair de férias. E deixam ela nesse hotel. Só que os avós dela já conheciam esse hotel. Com essas pessoas que trabalham lá. Tem alguns mistérios que acontecem lá também. Ela faz amizade com uma outra criança aqui. Com um menino que é bem legal. E aí, eles estão tentando desvendar coisas estranhas. Que estão acontecendo ali. Uma lâmpada que explode. Um lugar que fica escuro. Uns hóspedes suspeitos, sabe? Então, é um mistério, assim. Infanto-juvenil. Bem gostosinho. Eu tô gostando bastante da leitura. Só que eu tô lendo ele bem devagar. Porque quando eu leio em inglês. Eu canso muito rápido. Canso muito fácil. Por não estar acostumado. Então, vai ser uma meta aí. Pra ler ele até o final do ano. É isso. O próximo. O Amigo Imaginário. Do Stefan Chiboski. Chiboski? É isso? É. Chiboski. Que é o mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível. Só que esse aqui. Ele não é um livro YA, né? Ele é um livro de terror. E, gente. O tamanho desse negócio. Quantas páginas que tem isso aqui. Eu nem me vi antes de começar a gravar o vídeo. Meu Deus. Tem 767 páginas. A única coisa que eu sei desse livro. É que no comecinho aqui. Uma criança desaparece. Aí vão investigar. E tem coisas relacionadas a terror aqui. A diagramação, pelo menos, é confortável. As letras são grandes. E eu não quero saber mais do que eu já sei desse livro. Eu quero ler, assim, na surpresa mesmo. Esse ano, também, eu quero ler a conclusão da trilogia O Conjurador. Do Taron Mather, que é o Mago de Batalha. Eu li o primeiro livro quando lançou. Eu fiquei maluco pra ler. É um livro de fantasia inspirado em Pokémon, Senhor dos Anéis. Aquele jogo Elder Scrolls Skyrim. Uma coisa assim. E os personagens aqui treinam uns demôniozinhos, assim, pra batalhar. Como se fossem uns Pokémons. E, na época, eu curti muito o primeiro livro. Mas, daí, eu li o segundo e achei muito chato. Muito arrastado. Mas, mesmo assim, eu quero terminar a trilogia, né? Porque eu já comecei. Ele tem 387 páginas. Então, é um livro tranquilinho de ler. Só que é triste, gente. Que folha branca. E, assim, poxa. É, galera, recorde, né? E a folha branca. Mas, que ano que é isso aqui, gente? Eu não lembro de que ano que é. 2017. E era a folha branca. Triste. Tem um vídeo aqui no canal falando do primeiro livro. Que é o Aprendiz. Eu vou deixar até em algum lugar aqui pra vocês. Ou ali em cima nos cards. Ou na descrição. Mas, eu nem sei se o vídeo presta. Porque é bem antigo, tá? Aí, tem alguns livros que já apareceram aqui no canal. Até recentemente. Um deles é Um Pouco de Aventura, que é sobre a filha de um caçador de tesouros. E, aí, vai ter essa coisa de caça-tesouro e aventura mesmo, como diz. A única coisa que eu sei da história, eu também quero ler, assim, na surpresa. Ele tem 351 páginas. É da dupla Cristina Lauren. Eu nunca li nada dessas autoras. E eu quero ler ele ainda nesse verão. Porque eu acho que tem essa vibe de verão. Outro livro que já apareceu bastante aqui também. Que eu já botei em algumas TBRs. Foi A Sombria Queda, de Elisabeth Frankstein. Vai contar sobre a Elisabeth Frankstein não focar no Vitor Frankstein. E eu li algumas páginas dele. Eu não lembro quantas. Quantas eu li? 62. Até que eu li ok, assim, o número de páginas. E ele tem, gente. Deixa eu ver aqui. Quantas páginas? 334. Então, assim, é bem curtinho o livro. Ele tem uma diagramação bem boa, assim, bem espaçada. E ele abre total porque aqui tem a lombar disposta, né? Ah, e o marca página que tem aqui, gente, olha só. Da maravilhosa da Rô, a Rosita. Do canal Biblioteca da Rô. Inclusive, vão lá seguir ela, se vocês ainda não acompanham. Outro que já apareceu bastante aqui foi O Desafio dos Semideuses. Que é um livro que eu também recebi em parceria com a Editora Record. Só que esse aqui eu não pedi. Eles só me mandaram. Eu acho que é porque, como eu gostei muito do outro livro desse autor aqui. Que foi Os Garotos de Cemitério. Aí eles acabaram me mandando, provavelmente porque eu gostei do outro. E esse daqui é de mitologia grega, né? Que é O Desafio dos Semideuses. Enfim, tem a ver com semideuses. Ele tem 377 páginas. Quase 400, né? Mas as folhas são meio fininhas. Porque olha só a fininha desse livro, gente. E além de saber que ele é de mitologia, eu não sei muito da história. Eu sei que provavelmente vai ter representatividade aqui. Porque o autor é um autor trans. No outro livro dele, Os Garotos de Cemitério. Eu gostei. Só que eu achei a escrita, assim, um pouquinho imatura. Vamos ver aqui se a escrita dele já se desenvolveu, né? E também eu acho que é legal trazer um vídeo pra vocês sobre esse livro. A série, quem sabe, vocês se empolguem. E assim, muita gente meio que cansou de ler os livros do Rick Riordan, né? Por causa de ser sempre aquela mesma fórmula e tal. Talvez esse daqui traga mitologia, seja um livro jovem. E tenha uma pegada um pouco diferente da dele, né? Não tenha aquela formulazinha pronta de jornada do herói. Talvez traga alguma inovação, alguma coisa assim. Então, em breve, vídeo pra vocês. Passar bem rapidinho aqui. Volume 8 da Menina do Outro Lado. Eu coloquei só o 8 aqui nessa lista de 24. Mas eu pretendo ler o 8, 9, 10 e 11. Concluir a série e trazer um vídeo falando sobre a série completa. É um mangá japonês de fantasia. Onde existe uma maldição que tá transformando as pessoas ali nesse ser aqui, ó. Nesse serzinho preto aqui. São meio assustadores e tal. Eles não podem tocar ninguém. Daí esse ser aqui cuida da menininha. Que é a Shiva, que é a protagonista. E eles fazem uma amizade ali e tal. Mas eles não podem se tocar. E eu tava amando até onde eu li. E quando eu trouxer a resenha, eu falo melhor pra vocês. Uma série que eu deveria ter lido já há bastante tempo. Mas eu só enrolei, gente. Na verdade, é uma duologia. É King of Scars, da Libardugo. Esse livro se passa depois dos acontecimentos de Ruina e Ascensão. Que é o terceiro livro da trilogia Grisha. Então, é nesse universo da trilogia Grisha. E o protagonista aqui vai ser o Nicolai. Que é o meu personagem favorito de toda a série aí do Grishaverso. E ele teve umas consequências depois do final ali da trilogia. Então, eu quero saber como que isso vai ser abordado aqui. E o Nicolai é um personagem muito engraçado. Que tem uma personalidade, assim, muito divertida. Ele me lembra um pouco o Magnus Benny, da Cassandra Clare, sabe? Esse livro tem quase 500 páginas, gente. 462. E eu coloquei só o primeiro livro aqui. Mas eu quero ler o segundo também. Que é o Rule of Wolves. Eu pretendo ler essa duologia esse ano. E também trazer um vídeo pra vocês da duologia completa. Eu sei que eu tô prometendo um monte de vídeo. Mas realmente vai sair. Porque eu quero trazer muito conteúdo pra vocês. De resenha, falar de livro. Me aprofundar nos livros, nas séries, sabe? Pra vocês verem se vale a pena. Séries grandes, séries pequenas. Comprar aqueles livros. Enfim, saber a minha opinião. Acho que eu já tinha falado em um outro vídeo pra vocês. Sobre os próximos três livros. Mas eu vou falar aqui de novo. Que são os três da Bachelor Lyric. Que eu ainda não li. É A Mesa para um. Na Estrada com um Waze e a Troca. Eu só li o Teto para dois dela até hoje. E eu quero muito ler esses três livros aqui. E tô ansiosíssimo pra que lancem o novo livro dela. Aqui no Brasil. Espero que a intrínseca traga. Eu acho que eles devem trazer. Porque trouxeram quatro livros dela. Então ela deve tá vendendo bem. E se eles trouxerem logo aí no decorrer do ano. Eu vou fazer um vídeo. Um apanhado geral. Falando de todos os livros dela. Desses três aqui. Teto para dois. E também do novo livro. Não vou entrar muito em detalhes desse livro aqui. Porque são bem populares. E vocês devem conhecer. Mas a Troca aqui. A avó e a neta trocam de casa. E vão viver experiências diferentes. Na Estrada com um ex. Tem uma personagem que ela tá indo pra um casamento. E parece que o ex dela é convidado também. Ela tem que pegar carona com ele. E o mesa para um. Pelo que eu me lembro. Um cara marca date no dia dos namorados. Com três garotas diferentes. E ele não comparece a nenhum. E parece que tem um motivo lá muito cabuloso. Muito genial pra isso. Enfim. Tô bem curioso pra ler esses livros da Beth. Eu gosto bastante da escrita dela. Pelo menos. Eu acho que gosto né. Eu li um livro dela e amei a escrita. Então. Acredito que eu gosto da escrita. A menos que tenha mudado aqui. Vocês entenderam. O próximo livro que eu quero muito ler. Sendo que eu tô bem empolgado pra ele. É o de Doctor Who. Doze autores, doze histórias. Ele é um livro de contos. Cada um sobre um dos Doctors de Doctor Who. Então foram doze autores convidados aqui. Entre eles tem a Holly Black. Minha autora favorita. Tem também o Neil Gaiman. Que é um autor que eu amo muito. E eu acho engraçado que esse livro. Ele tem uma capa semi dura. Tipo. Ela não é exatamente uma capa dura. Mas ela é meio dura assim. Eu não sei explicar. Daí não tem orelha. Porque tem essa guarda aqui. Aí aqui tem as silhuetas dos doze doutores. E assim. Doctor Who é minha série favorita. Eu amo demais. E ela tá voltando agora. Teve uns especiais de Natal. No Natal de 2023 ali. E ali pra maio, junho. E por aí a série vai voltar com o ritmo normal. Com a temporada nova e tal. Tá disponível no Disney Plus. As temporadas novas. A partir dos especiais novos. E o novo Doctor. O décimo quinto. Quem faz ele é o Chut Gawa. Não sei como pronuncia. Nikut Gawa. Sei lá. Que é o ator que fazia o Eric em Sex Education. Sabe? Aí eu já quero ir lendo os contos. Pra ir ficando na vibe. Até chegar lá na temporada. E provavelmente eu vou começar. Tipo. Pra já esse livro aqui. Depois temos dois. A Cassandra Clare. Um que é o Fantasmas no Mercado das Sombras. Que é o livro de contos. Que tem que ser lido depois. Dos acontecimentos. Dos Artifícios das Trevas. Eu li recentemente. Como vocês viram pela resenha. Que saiu da trilogia. Se vocês não viram. A gente vai lá ver a resenha. Porque tem uma parte toda sem spoilers. Só no finalzinho. Que é com spoilers. E eu aviso quando vai ter os spoilers. E esse aqui é um livro de contos. Eu já comecei a ler ele também. Eu li 40 páginas. E ele tem quantas páginas, gente? Que ele tem umas fotos aqui atrás. Ó de personagem. Aí eu não sei quantas páginas que ele tem. Deixa eu ver aqui. Agradecimentos. Tem 473 páginas. A Cassandra Clare, como sempre, não poupa, né? A mulher escreve muitas palavras. E aí eu quero ler também Corrente de Ouro. Que é o primeiro livro da trilogia das últimas horas. Eu quero ver se eu vou gostar desse livro aqui. Porque ultimamente, assim, a Cassandra não tem me apetecido muito, digamos assim. Os livros dela não tem mais sido tudo isso, assim, pra mim. Então eu vou ler isso daqui pra ver se eu gosto. Se me reacende a chama aí dos Caçadores de Sombras. E se eu gostar, eu vou comprar o segundo e o terceiro, enfim. E lendo e trazer resenha pra vocês da trilogia. Agora, um outro que eu também quero muito ler pra saber o que a autora preparou. É o Vingança, que é a continuação de vilão da Victoria Schwab. Lá fora, a diferença de tempo de publicação do primeiro e do segundo livro foi de seis anos e pouco, mais ou menos. Então foi uma sequência que ela meio que inventou depois, né? Não sei se foi pra fazer um puxadinho ali na casa dela, botar um ofurô, uma piscina nova. Ou se realmente era necessário transformar vilão em uma duologia e trazer vingança, né? Esse livro aqui tem... Quantas páginas, gente? 530. E é daquela diagramação ok da Record, assim, que é bem tranquila de ler. Só que eu não consigo imaginar por que essa continuação. Porque o primeiro livro, ele teve um fechamento bem legal. Nessa história aqui, nós temos personagens que tiveram EQMs. Que são aquelas experiências de quase morte. E isso fez eles desenvolverem algumas habilidades especiais. Meio X-Men, assim. E aí, são personagens que eles eram amigos no passado, mas agora eles são inimigos. Um dos protagonistas ali, inclusive, ficou preso, eu acho que 10 anos. São personagens bem diferentes, assim, meio antagonistas, sabe? Eu gostei bastante do primeiro livro. Tomara que eu goste desse segundo. Também vai ter resenha da duologia, independente se eu gostar ou não. O próximo é A História Que Eu Nunca Contei, da Kimberly Brubaker Bradley. É isso o nome dela, gente? Deixa eu ver aqui. Kimberly Brubaker Bradley. Isso aí, acertei o nome. É da mesma autora de A Guerra Que Salvou Minha Vida e a Continuação, né? A Guerra Que Me Ensinou a Viver. Esse livro aqui é um drama familiar, onde as duas protagonistas, que são irmãs, estão unidas por questão de traumas, do passado delas, vivências, né? Dois irmãs que se amam muito, enfim. Tem coisas que aconteceram, experiências ruins na vida delas. Então, é mais um livro de drama aqui. Só que a autora sempre traz aquele drama meio quentinho no coração, sabe? Então, eu acho que eu realmente vou gostar. E é um livro bem curtinho. Ele tem 237 páginas. E é bem rapidinho de ler livros dessa autora. Ela tem uma escrita muito boa. A diagramação da Darkside aqui até que tá ok. Normalmente, eu não curto a diagramação deles. Eu acho que ela é muito apertada. E é muito difícil pra mim ler livros deles. Porque eu tenho ceratocone, que é uma doença degenerativa da córnea. Que tem um astigmatismo muito acentuado e com vários pontos ali. Então, isso faz com que o meu olho seja meio deformado. Uma coisa que não dá pra ver ao olho nu, né? Mas me gera dificuldade pra ler livros com certas diagramações, assim, que são muito apertadas. Aí tem mais um da Darkside aqui, que é A Noiva Fantasma. Eu quero muito ler esse livro. Eu não lembro se eu já li alguma vez na vida um livro de fantasia chinesa. Que é sobre uma coisa que acontece muito na China. Acontecia muito no passado. Que é noivar as meninas com mortos, né? E ter um noivo fantasma lá. E tem a ver com isso aqui a história. Eu não sei muito também. Também não quero saber muito. Eu quero surpresa. É um livro de volume único também, se eu não me engano. Eu tô desfoliando aqui pra ver quantas páginas que tem. Só que tem 300 mil páginas aqui com flores. Ó, flores e tal. Enfim. Tem aqui, ó, receitinha de origami pra fazer. Ó, tem 345 páginas. Então, assim, eu acho que também é um livro tranquilo pra ler. Esse daqui, a diagramação, tá meio difícil. Assim, eu vou ter dificuldade. Porque as linhas, elas estão muito próximas umas das outras, sabe? Então, eu acredito que eu vou ter um pouco de dificuldade pra ler ele. Mas é isso. Eu espero que eu goste. Muita gente que eu conheço gosta desse livro. Eu acho que vai ser uma experiência legal também. Se eu conseguir enxergar. E tá acabando, gente. Tá acabando. O livro número 23 é Minha Simples Jane. Que é uma continuação de Minha Lady Jane. Que é dessas 3 autoras aqui. Cintia Hande, Brody Ashton e Judd Meadows. Meadows. Falei errado. E essas autoras lançaram uma série de livros com personagens chamadas Janes. Que são personagens históricas. Aí, tipo, no primeiro livro, que era a Lady Jane lá, que foi cortar da cabeça dela. Com, acho que, oito ou nove dias de reinado. Enfim. Era um reconto da história da Jane. Só que trazia bastante comédia e também fantasia. Eu amei o outro livro. Quando eu li, eu me diverti demais com ele. Assim, eu gargalhava demais. Esse livro aqui, ele é um livro mais curtinho. Até que o outro. O outro era maior. Ele tem 333 páginas. Então, okzinho pra ler. E ele vai falar sobre a Jane Eyre. Sabe a Jane Eyre da Charlotte Bronte? E eu amo a Jane Eyre. É um dos meus livros favoritos. Assim, eu acho que é o meu clássico favorito. E ver um reconto aqui pelos olhos dessas autoras, eu acho que vai ser bem legal. Principalmente se elas trouxerem essa pegada divertida que tinha no Minha Lady Jane. Então, eu realmente espero gostar desse livro. E ele também é um livro único, né? Apesar de fazer parte dessa série das Janes. Então, também é um livro que dá pra eu focar em ler. Meu Deus. Eu esqueci do 23º aí, que seria It, do Stephen King. É um livro que eu já tinha começado a ler uns anos atrás. Eu li umas 70 e poucas páginas, por aí. E eu pretendo, então, ler ele esse ano também. É esse aí, o livro que eu tinha esquecido. Agora sim, vamos pro próximo, que é o último. E o último livro, o 24º, que eu não sei se vocês vão ficar surpresos ou não. Mas eu vou dar mais uma chance pra essa autora, que eu já dei duas chances e mesmo assim não gostei. Que é a Lenny Taylor. Eu vou ler Dias de Sangue Estrelas, que é a continuação de Feita de Fumaça Yosso. Da trilogia, de mesmo nome. Eu já tinha começado a ler esse livro algumas vezes, mas eu desisti. Nas vezes que eu comecei, tanto que eu até tirei o marca página. Eu acho que eu tinha lido umas 60, 70 páginas por aí. E essa história é uma fantasia jovem e adulta. Que ela traz uns plots de reencarnação e tal. Que é uma coisa que eu não curto muito, assim. Não me interessa muito. Mas eu tenho muitos amigos que gostam muito dessa escritora. Que gostam muito dessa história. Então eu quero dar mais uma chance pra daí depois ler a duologia dela do Estranho Sonhador, sabe? Só que assim, gente. A diagramação é sofrível. A letra é minúscula, minúscula. Assim, o espaçamento é ok. Mas a letra é muito pequena. O tamanho da fonte, sabe? E eu quero acreditar que na época eu não tava muito na vibe pra ler essa história. Que agora eu consiga ler. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falei sobre Feita de Fumaça Yosso. Ele tem spoilers. Inclusive o nome do vídeo é Feita de Fumaça e Decepções. Porque eu tava amando o livro. Até os plot twists acontecerem ali pra 50, 60% do livro. E daí eu enchi o saco, sabe? Eu, ai, detestei. Mas vamos ver se agora eu vou conseguir. Se eu vou tá na vibe, né? Bom, esses foram então os 24 livros aí dessa lista. Claro que eu pretendo ler não só esses livros. E outros livros também. Lançamentos que vierem, né? Mas esses 24 são prioridades minhas pra esse ano. Então eu espero ler pelo menos 15, assim, no mínimo desses 24. Mas eu vou tentar me focar pra eu ler todos os 24 mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de utilizar os links do canal se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon. E de deixar o gostei antes de sair do vídeo. E também quero saber, comente comigo ali embaixo, cinco livros. Cinco livros que vocês querem muito ler esse ano e que desse ano não pode passar. Inclusive também se tem algum desses aqui que eu vou ler que vocês também querem ler esse ano. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!